Olá, parentes e parentas de todo o Brasil, Kleber Caripuna, coordenador executivo da APIB e Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. Estamos aqui no Congresso Nacional, gravando esse vídeo hoje, para trazer para vocês a situação da votação da MP 1154, que foi aprovado o relatório na última quarta-feira pela Câmara de Deputados, aonde retira o direito dos povos indígenas à demarcação das terras indígenas do nosso Ministério dos Povos Indígenas. Assim também como ataca a pauta ambiental do governo brasileiro, do Poder Executivo, do MMA. Então a gente está aqui para trazer para vocês a informação de como está a tramitação desta MP. Estamos trabalhando muito forte com a deputada Sélia Chacriabá e também com o Ministério dos Povos Indígenas para tentar garantir ainda o retorno da demarcação das terras indígenas para o nosso Ministério, que nós, quanto ao movimento indígena, na época da transição do governo, nos tivemos dentro, debatendo, discutindo e pensamos toda a criação do Ministério dos Povos Indígenas com a demarcação dentro do Ministério, principalmente a fase da portaria declaratória, que antes era feita pelo Ministério da Justiça e a qual, no texto aprovado na última quarta-feira, retorna essa fase do processo da demarcação para o Ministério da Justiça, tirando do MP essa atribuição. Para a gente, isso é considerado um enorme retrocesso em relação à demarcação das terras indígenas. Essa seria uma inovação também da legislação indigenista, o avanço da garantia da demarcação das terras, que, conforme a Constituição Brasileira promulgou em 88, o prazo de cinco anos, até hoje não cumprido, quase 35 anos de Constituição, estão, novamente, retroagindo, arcaicamente, a legislação indigenista, travando o direito de demarcação que tanto a gente luta pela conquista. A MP 154 volta, novamente, a tramitar no plenário da Câmara, na próxima terça-feira, para aprovação. Então, estaremos e continuaremos lutando aqui, firme e forte, com a deputada Célia Chaquevá, com a ministra Sônia Guajajara, a ministra de Povos Indígenas, a PIB, as suas organizações regionais, nossas lideranças, os povos indígenas do Brasil inteiro, fazendo pressão, se articulando, para que essa derrota, essa votação que houve na quarta-feira do relatório, aprovação do relatório, não vença na plenária da Câmara, e é que a gente conquiste o direito de permanecer no Ministério dos Povos Indígenas, a demarcação. Então, estamos aqui juntos, continuaremos lutando, firme e forte, e convocamos toda a nossa base para fazer pressão, continuar fazendo pressão, para a gente garantir a demarcação, conforme a gente pensou na construção do Ministério. E digo ao povo que avance!